O que é que eu previa? Até porque era mais revisão, não teve coisa nova, se é possível que algum de vocês não tenha visto algum detalhezinho que a gente viu em matemática até agora, mas não tem nada de mais, tu vai ter tempo ainda de ir, né, de corrigir nas próximas correções, agora a física é nova, teoricamente, né, às vezes o cara nem viu direito os conceitos básicos de cinemática, por isso eu quero repetir mais uma vez esses conceitos. As minhas provas, elas não são iguais no ano pronto, são parecidas, mas não são iguais. Em outros anos eu cobrei discursivamente algum desses conceitos, o cara tinha que escrever, tecnicamente, o que significava esses conceitos. Ou seja, não era de assinalar nem nada, se o cara não soubesse o que era cada um deles, o cara ia acabar perdendo alguns pontinhos. E de certa forma tem um pouco de decorebra. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o erro mais comum quando eu pergunto lá sobre os conceitos básicos de cinemática, defina referencial. A galera, a maioria escrevia assim, ó, ponto de referência. Tu não pode explicar o que é referencial usando a própria palavra, referencial é o referencial usado. Não. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? No vestibular é raro eles pegarem o teu pé com esses conceitos, mas pode acontecer. Então, para o que eu durma tranquilo, eu tenho que revisar cada um daqueles detalhes. Se eu quiser dizer, explicar para alguém aonde está um de vocês na sala de aula, eu preciso pegar alguma parte da sala de aula como uma referência. Ou para ser mais prático, eu preciso achar um ponto da sala de aula onde eu vou colocar a régua no zero, encaixar o zero da régua, da trena, e poder dizer qual é a tua posição. Poderíamos, por exemplo, usar a maçaneta da porta. A maçaneta vai ser o nosso referencial. Aí eu pego uma trena e boto ali, chego até a colega e afirmo, a colega está a três metros da maçaneta. Sem a maçaneta, o que eu vou fazer? Eu vou ter que buscar o ventilador, ela está a dois metros do ventilador. Mas se eu não tiver o referencial, como é que eu vou descrever a posição da pessoa? Então, o referencial é o local usado para medir as posições dos objetos. Na beira-mar norte é a plaquinha zero lá, seja no começo sul ou no começo norte da beira-mar norte, não importa. Certo? A plaquinha zero é o referencial. Pode ser o referencial para marcar o marco zero? Aí que está, está dizendo a descrição, referencial. O ideal é de falar, referencial é o marco zero, ou seja, a posição considerada nula dos espaços. A gente chama essa marcação que a gente faz, por exemplo, na beira-mar norte, de espaços. Uma BR, por exemplo, é o marco quilométrico zero, o engenheiro Vecínio, que vai ser o início da BR, marco quilométrico zero. Aquele é o referencial. Quando nós falamos no nosso dia a dia, ah, o cara estava em repouso, ah, o cara estava a 100 por hora, ah, o cara caiu em tal lugar. A gente está sempre pensando na Terra como referencial. Por isso que talvez quando eu tenha feito aquela brincadeirinha, de perguntar para vocês, estou em movimento ou em repouso? Por isso talvez a maioria tenha falado o movimento, né? Porque vocês estão acostumados a pensar em relação à Terra, mas em relação ao giz, eu estou em repouso. O giz continua na mesma posição em relação a mim, certo? Então isso é uma coisa que é difícil de aceitar. No terceirão, ontem no terceirão, eu dei uma aula sobre isso e a gente já ficou fazendo um monte de exercício. Uma das afirmativas era assim, ó, verdadeiro ou falso? Podemos considerar que a Terra está em movimento em relação ao Sol? Podemos considerar que o Sol está em movimento em relação à Terra? Tu vê que interessante, né? Ó, quem é que está em movimento em relação a quem? Vocês que estão em movimento em relação a mim ou eu que estou em movimento em relação a vocês? Mais uma vez, vocês estão fixos na Terra, né? Concorda comigo? Tu está falando que é eu que estou me movimentando em relação a vocês, vocês estão pensando na Terra. E se o referencial for eu? Vocês, cara, tu vê, ó, se o referencial está em mim, vocês estão indo para trás agora. E o pessoal tem dificuldade filosófica de encarar essa possibilidade. É a Terra que gira em volta do Sol ou o Sol que gira em volta da Terra? É a Terra que gira em volta do Sol? Me prova. Se o referencial for o Sol? Ah, o amigo entendeu. Se o referencial for o Sol. Porque aqui da Terra, não sei se você não é louco, a Terra está parada. Cadê o Sol? Uma hora está ali, diga, pô? Está ali, o Sol é que está se mexendo um pouquinho, está parada a Terra, o Sol é que está se mexendo. Né? Então, tu vê, Ptolomeu, no século I d.C., veio com a ideia de que a Terra era o centro do Universo. Coitado, não sabia que eram 200 milhões de galáxias, cada uma com 100 mil e 1 de estrelas, né? Certo? Ele dizia lá no Al Magesto, que foi o livro que ele escreveu, a Terra é o centro do Universo. A Lua gira em torno da Terra. O Sol gira em torno da Terra e todos os planetas giram em torno da Terra. Para ele descrever Marte girando em torno da Terra, olha a loucura do cara. Aqui está a Lua girando em torno da Terra num círculo perfeito, né? De acordo com o Ptolomeu. Aqui está o Sol girando em torno da Terra num círculo perfeito. E aí, quem observa Marte ao longo dos dias, ao longo das noites no céu, vai perceber que Marte avança, avança, depois ele volta. Ele avança, avança no céu, depois ele volta. Ptolomeu, para entender isso, dizia que Marte girava em torno de um ponto que girava em torno da Terra. Então tem um pontinho que gira em torno da Terra e Marte fica orbitando esse ponto. Assim, Marte tem esse movimento, para quem vê da Terra. Para ti pode parecer, meu, que cara burro. Mas não, o Cláudio Ptolomeu era um gênio. Ele previa eclipse. Eu estou falando dos anos de 70 e poucos depois de Cristo. Mala e mala e carroça tinha na época. O cara fazia umas contas e ó, daqui a um mês e meio o Sol vai desaparecer durante algum tempo no céu. O que, o Ptolomeu? O meu merda, está doido aqui, o Sol desapareceu. Chegava no dia tal eclipse solar. Tu sabia dessa, cara? Que tinha um cara, dois mil anos atrás, que previa eclipse através da matemática? O nome do cara? Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu. O cara era um gênio, parecia que tinha pacto com o Satã, cara. O cara previa o futuro. E essa teoria dele está certa ou não, Marte? E aí, isso estava no final do ano, no final do ano eu vou voltar a falar disso tudo paulatinamente. Falar do Cláudio Ptolomeu, do Copérnico, do Juniquinho. Hoje é só uma introdução. Mil e poucos anos se passaram para o Nicolau Copérnico ler o Almagesto do Ptolomeu. E, você tem que estar estranho, isso aqui está meio esquisito. E ele começou a pensar numa forma diferente de encarar. Aí, ele pensou assim, né, o Ptolomeu, pô, que viagem do Ptolomeu. O certo é o Ptolomeu imaginar que o Sol está parado. Se o Sol estiver parado, aí... Mercúrio gira em círculo em torno do Sol. Vênus gira em círculo em torno do Sol. A Terra gira em círculo em torno do Sol. Marte gira em círculo em torno do Sol. E a Lua, claro, gira em círculo em torno da Terra. Então, na verdade, só a Lua vai ficar com um movimento bizarro em torno do Sol. Certo? Os outros planetas todos ficam com um movimento bonitinho em torno do Sol. Quando Copérnico lançou essa ideia, a galera queria internar o Copérnico. Ô, Copérnico, não delira, meu querido. Tu acha que a Terra está andando? Copérnico, olha bem para a Terra, Copérnico. Você é burro, cara. Aqui é a Terra da parada. O Copérnico tentou convencer a galera, em 1500 e pouco, através do seguinte raciocínio. Mas quando vocês andam de barco, se a correnteza do rio é bem de leve, se tu fecha os olhos, tu nem sabe que o barco está andando. Tu só percebe que o barco está andando quando tu olha para uma árvore na margem. Aí tu vê a árvore passando lá, o barco está andando. Hoje eu uso um exemplo muito mais legal. Quem já andou de avião, sabe que o avião está 900 km por hora e teu copo d'água está paradinho na mesa. Mas nem vibra se não tiver turbulência. Tu olha para a água, a água está parada. E tu olha para a telinha do avião, pô, está 900 km por hora essa merda. Ou seja, o problema de tu te colocar na Terra ou no Sol e tu poder migrar de um lado para o outro filosoficamente, é um problema filosófico. É um problema filosófico. E o Copérnico foi o primeiro ser humano que resolveu esse problema filosoficamente. A galera não aceitou. Copérnico é louco. Então não é bem assim a história. Mas assim, o Copérnico fez o seguinte, faz o cálculo pelo método do Ptolomeu. Demorava um mês calculando. Para prever um eclipse, um mês de conta. O método do Copérnico demorava poucas horas. Ou seja, o Copérnico era louco, mas o método dele era matematicamente muito mais fácil do que o método do Ptolomeu. Foi só por isso que ele ficou famoso. Porque em 1500 e pouco, ninguém conseguia admitir que a Terra estaria orbitando o Sol a 100 mil quilômetros por hora. Quem que está certo? Parabéns. Vou perguntar de novo. Quem que está certo, galera? Quem que te falou que o Copérnico está certo? A professora de Geografia. Mas é que ela não manja de Físico o suficiente para saber que os dois estão errados. E quem matou a charada foi Kepler. Mas a culpa não é da professora. Mas na aula de Física, agora eu vou te perguntar, quem orbita quem? O Sol orbita a Terra ou a Terra orbita o Sol? Depende do referencial. O referencial estando na Terra, que é o nosso referencial natural, é o Sol. Eu fico olhando, o Sol está aqui, meio dia da liga, como está lá. Pô, então é o Sol que está girando na Terra, porque o referencial está na Terra. Porém, se eu coloco o referencial no Sol, e aí tu precisa de filosofia para poder ter essa capacidade, se tu imagina que tu está no Sol, aí, se eu sou um habitante do Sol, eu olho no Sol, solta o maré. Olha lá a bolinha azul, olha a bolinha azul. A bolinha azul está se mexendo, eu tenho certeza. Tu está entendendo a ideia, cara? E é assim. Eu quero é que tu me prove, Deus, o Criador do Universo, cadê a plaquinha dizendo quem é que está parado? Tem lá, não, não, não. Aqui, este é o centro. Não tem, cara. Ou seja, não é errado imaginar que a Terra está parada e botar o Universo para girar em torno dela. É só a mais difícil. Ou seja, o melhor referencial é usar o Sol. Por isso que na hora de geografia tu aprendeu que o Sol está paradinho, os planetas orbitam no Sol. Mas é só porque é mais fácil visualizar. Não quer dizer que o Ptolomeu está totalmente errado, até porque ele conseguia prever eclipse. O que prova que ele é um ninja. Então, cuidado, hein? Quem orbita quem? Depende do? E isso é filosófico, não é fácil. Tanto que eles falam que Copérnico foi o cara que parou o Sol. Copérnico é conhecido no mundo como o cara que parou o Sol. Como assim? O professor parou? Não, não, filosoficamente. Ele parou o Sol, filosoficamente. E a galera demorou milhares de anos a digerir isso. Aliás, tem gente que até hoje, milhares não, ele é de 1500 e pouco, meio milhar de anos a galera demorou para digerir isso. Aliás, tem hoje gente que em 2014 e 15 não admite essa ideia de que o Sol está parado e a Terra orbita em torno dele ou vice-versa. O homem já foi à Lua, certo? Discutimos isso, embora alguns duvidem. É uma coisa absolutamente, para quem manja um pouquinho da história, é uma coisa que não se discute muito. Tu imagina tu na Lua, cara. Tu ia olhar para a Lua e ia dizer o quê? A Lua está andando, vou me segurar. Não, tu ia olhar para a Lua, pô. Na Lua, está parada a Lua. E tu ia olhar para a bolinha de Terra com 7 bilhões de habitantes. Ah, é a Terra que está andando. Certo? Pode botar o referencial na Lua e reescrever todo o sistema solar para um habitante da Lua. Certo? E ia ficar uma zona, ia ficar difícil matematicamente de entender. Os planetas estão orbitando loucamente em torno da Lua. Mas não é errado, é só pior. Certo? Beleza? Show de bola, hein? E aí, galerinha, a trajetória foi alterada quando eu alterei o referencial? De quem que deu para perceber que alterou a trajetória? Quem era esse N aqui mesmo? Mark. Mark. Olha como é que Mark está orbitando a Terra, cara. Olha que movimento bizarro. E agora, como é que Mark está se movimentando? Mercúrio, Vênus, Terra. Olha o Mark. Como é que Mark está se movimentando? Igual a Terra. Em círculos igual a Terra, né? Concorda comigo? Ou seja, alterar o referencial pode alterar a trajetória? Sim, geralmente altera. Geralmente olhar de um referencial diferente o fenômeno, estudar o fenômeno de um referencial diferente, altera a trajetória. Referencial, discutimos bastante sobre o assunto. Posição é a que distância o objeto está do? Referencial. Estar em movimento é quando o tempo passa e a posição muda, né? Em relação a determinado referencial. Já repouso, o tempo passa e a posição, repouso, o movimento e trajetória são coisas relativas ou absolutas? Absoluta é que é igual para todo mundo. Relativa é que depende de algo. Depende de algo. Tanto a trajetória quanto o estar em movimento e em repouso depende do re... Logo, são coisas relativas e não absolutas. Certo? E alguém lembra o que era o ponto material e o corpo extenso? Chegamos a falar de ponto material e o corpo extenso? Não pode perguntar isso. Não, não. Fica à vontade. Fica à vontade. Para enriquecer a aula, tenho certeza. Vocês fiquem à vontade. Eu adoro que o aluno participe, tá? Eu adoro, adoro perguntas no meio da aula. No ano passado, houve algumas situações no primeiro ano que tinha um aluno extremamente filosófico. E, às vezes, a ideia dele era boa, mas era extremamente filosófica e difícil de ser tratada. Mesmo assim, a gente ia trabalhando. Então, assim, fiquem à vontade para discutir o que vocês quiserem, tá? Principalmente nesse começo. Ponto material e o corpo extenso. Vou fazer um exemplo, talvez, mais esclarecedor dessa brincadeira para a gente. Um exemplo clássico de aparecer nos livros. Imaginem vocês que tem uma pulguinha que vai atravessar uma ponte de 300 metros. Eu te perguntaria, quantos metros a pulga tem que andar para poder atravessar toda a ponte? 300 metros. É verdade, ela tem que andar, um mês depois, pulando, bom, chegou lá. Bem feliz. Agora, se eu for pegar um trem de 200 metros para atravessar a ponte de 300 metros, quantos metros o trem vai ter que andar para atravessar a ponte completamente? Pois é, eu também respondi 300 a primeira vez que eu falei isso. Mas, observem que não é 300, tem. E aí, vem, 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 andou 300, ele atravessou a ponte? Não. Ele tem que andar mais o seu próprio tamanho para o último vagão, a bundinha do trem, sair da ponte, né? Concorda comigo? Quando era a pulga, eu não estava preocupada com um milímetro ou dois milímetros, uma pulga forte, né? Dois milímetros de pulga. Eu não falei, ah, a pulga vai ter que dar um pulinho a mais para tirar a bunda dela da ponte. Não me preocupou isso, né? Porque dos 300 metros perto de milímetros não significava nada. Naquele caso anterior, a pulga era um ponto material. Já o trem, quando foi atravessar mesmo a ponte, os 200 metros deles são importantes comparado com os 300 metros da ponte. Então, o trem vai ter que andar 500 metros para atravessar a ponte. A ponte mais o seu comprimento. Aceitável isso? Voltemos à pulguinha. Vou dar um zoom aqui na minha pulga. Super, ultra, mega zoom. É, não, não. Aumentei milhares de vezes. Essa pulga, como ela é forte, ela tem dois milímetros. Beleza? E vai que para chegar até a casa dela, ela tem que atravessar uma ponte, a ponte das pulgas. Essa ponte das pulgas tem dez milímetros para chegar na casinha dela. Quanto que a pulga tem que andar para atravessar completamente a ponte das pulgas? Doze. Bastou eu mudar a escala para o mesmo animal, eu já não pude mais desconsiderar o seu tamanho. O tamanho da pulga que outrora era desprezível, agora já não é mais. O mesmo objeto antes era um ponte material e agora passou a ser um corpo extenso. Ou seja, tu não pode eu te dar um objeto e te perguntar, é ponte material ou corpo extenso? Porque não basta saber o objeto, tem que saber o objeto e saber a situação na qual ele está envolvido. Inclusive, falei do planeta, né? O planeta Terra, para quem mora aqui nele, é um corpo extenso. Mas para quem vai estudar o planeta Terra orbitando o Sol, a gente despreza o diâmetro do planeta Terra e considera ele um pontinho orbitando o Sol. Certo? Legal. Agora sim, agora estou feliz. Fizemos uma boa revisão dos conceitos básicos. Acho que dá para corrigir a tarefa. Sempre que eu vou corrigir uma tarefa, eu procuro me questionar. Será que a minha aula que eu dei anteriormente, a tarefa, ela era o suficiente para responder as questões? Às vezes eu percebo que não. Às vezes eu vou fazer uma questão e vejo uma tarefa. Desculpa, eu não falei para vocês. Então não se assustem se algum dia tu faz uma questão da tarefa e a gente não discutiu. Porque nem sempre eu tenho o tempo de ler todas as questões que eu passo. Agora vamos lá. Correção da tarefa depois dessa super revisão. Página 9. Assinar as afirmações a seguir, assinar-lhe a incorreta. Analise as afirmações a seguir, assinar-lhe a incorreta. Trajetória, movimento, repouso e ponto material são conceitos relativos, pois dependem do referencial adotado. É, né? Acabamos de discutir que essas coisas são relativas, depende da situação, depende do referencial. Então a letra A está verdadeira, não precisa anotar, né? B. Jamais se pode afirmar que um corpo está em repouso absoluto. Jamais se pode afirmar. Agora eu estou parado para todo o universo? Não, não. Tem um carro passando ali na rua e eu estou em movimento para aquele carro. Certo? Para o sol eu estou em movimento, para uma alienígena que cruza os confins do universo com a sua nave? Eu estou andando também. Ou seja, cuidado, hein? De fato eu nunca vou poder afirmar, essa coisa está em repouso para todo o universo. Sempre vai ter um outro referencial no qual o cara está em movimento. Olha, cara, jamais, nunca, sempre, são palavras perigosas. É possível que essa palavra gere uma afirmação correta. Beleza? Mas são palavras perigosas. Muita atenção quando aparece em jamais, nunca, sempre. Essa afirmação é verdadeira. Apesar do teu jamais. Jamais se pode afirmar que um corpo está em repouso absoluto. Porque sempre haverá um referencial no qual ele está em movimento. Letra C. Um átomo é um ponto material. Poxa, cara, nós discutimos o interior do átomo, não foi esses dias? Vimos que o átomo tem uma parte minúscula comparada com a eletrosfera que é o núcleo e uma parte gigantesca comparada com o núcleo que é a eletrosfera. Não é isso? O desenho clássico de átomo é esse, né? Nada a ver com o átomo. Nada a ver, é porque o átomo é um cara vibrante, lembra? Mas o clássico é a gente representar isso. Pô, cara, se eu for estudar os nêutrons e os prótons, eu vou ter que considerar qual é o tamanho do átomo, qual é o diâmetro do nêutron e do próton, então pode ser um corpo extenso o átomo. Pode ser. A letra C está falsa. Vamos, na humildade, analisar a letra D e a letra E? Se um corpo X está em movimento em relação ao corpo Y, então Y também está em movimento em relação a X. É, né? Se o amigo me olha passeando, ele, pô, o cara está em movimento em relação a mim. Mas se eu me uso como referencial, eu vou entender, o cara está andando para trás. Certo? Eu sou o referencial, né? Lembra? Tem que ser filosófico para aceitar essa ideia. Então, realmente, se A está em movimento em relação a B, obrigatoriamente B está em movimento em relação a A. Isso sempre vai ocorrer. Verdadeiro. Letra E. Simultaneamente um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro. A história do giz, né? O giz na orelha, né? Certo? Então, essa questão dava de ser resolvida a partir das aulas. Não, não. Dois. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro, sentado à sua frente, não se move. Ou seja, está em repouso. Faz sentido. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Tu viu Abelardo, sentadinho no montinho ali? De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Isso, quero ver uma resposta bem completa aqui, hein? E, para que Heloísa esteja correta, devemos considerar como referencial quem tem que ser considerado como referencial para que Heloísa esteja correta? Ela mesmo. Pode ser. Ou? Ou. Isso. É isso aí. Para que Heloísa esteja correta, devemos considerar como referencial o ônibus ou ela mesma. já para Abelardo estar estar correto um referencial possível Qual é um referencial possível? É a terra ou é o próprio ou o montinho no qual ele está sentado? A terra. Cara, tu vê, ó. Eu queria muito, cara, que tu, que eu tivesse apertado um botão aqui e de repente viesse a correção do ano passado. para que tu veja que é impossível que seja a mesma coisa que eu escrevi. Eu não decorei. Certo? Está aí a escrita, não, né? Mas, então, assim, o legal, cara, é que tu vê o seguinte, ó. Não tem decoreba. Eu não venho com a resposta pronta. Eu vou lá e respondo na hora. Tanto que, às vezes, eu erro. E eu sempre gosto de ler o que o autor do livro, que é muito melhor que eu, que deve ser doutor de física, o que ele sugeria de resposta. Vamos ver. Para poder afirmar que ambas as afirmações estão corretas, devem ser citados quais são os referenciais adotados por eles. Assim, é possível interpretar melhor as afirmações dizendo que o passageiro sentado à frente de Heloísa não se move em relação ao ônibus e que o mesmo passageiro está em movimento em relação à terra ou a rodovia onde Abelardo se encontra sentado. Olha, humildemente, eu acho que eu respondi melhor. Deixa eu ver qual foi a pergunta mesmo dele. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira podemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Para que Heloísa esteja correta, devemos considerar como referencial o ônibus ou ela mesma. Já para Abelardo estar correto, um referencial possível é a terra. Ah, me perdoe, eu fui muito mais direto do que o cara. Mas não é sempre assim. Às vezes a minha resposta é um lixo e a do cara é boa, certo? Por isso que a gente sempre vai fazer assim. Eu vou responder do jeito que eu acho correto e depois a gente vai questionar o que o autor do autor pensa. Show de bola! Alguém quer fazer algum outro comentário aí? Alguém quer ler a sua para eu ver se está correto? Já viu no Fundamental como é que é, né, cara? O que é que vai corrigir uma coisa dessa? Quem é que quer ler? Eu! Todos levantam a mão desesperados, né, cara? E se um não ler, acaba o álbum. Eu não vi, eu quero ler. Que bom, que bom que vocês estão seguros. Eu, sabe qual era a minha insegurança? Na tua idade eu ainda era inseguro. Eu tinha dificuldade de ler do professor, ler a minha e ver se a minha dizia a mesma coisa que o cara. Eu no final da aula tinha que ir lá pro surdão, olhando a minha e ver se... E é importante tu começar a ficar seguro, né? Olhar a resposta, olhar a tua. Outra, tá, gente? Respostas muito sucintas, né? Muito... É complicado, é importante tu gastar energia escrevendo um pouquinho, tá? Por mais que isso seja sofrido. Questão 3, agora vai piorar. Um menino está parado dentro de um ônibus em movimento com velocidade constante. Em certo instante, o menino deixa cair uma bolinha. Considerando tal situação, analisa afirmações a seguir. 1. Para um observador dentro do ônibus, a trajetória da bolinha é redilínea. É verdade, porque quando o ônibus está andando e o cara solta a bolinha, a bolinha continua avançando junto com o ônibus. Ela não fica pra trás. Afinal, os objetos que estão se deslocando com velocidade constante tendem a continuar se deslocando com velocidade constante. Isso é uma coisa que a gente vai estudar nas leis de Newton, né? Mas olha só o que eu te falei. Acabei de te afirmar que o objeto que está se deslocando com velocidade constante tende a continuar se deslocando com velocidade constante. Ué, por que parou então? Parabéns, garoto. Por causa do atrito com o chão. Se não houvesse abrigo com o chão, essa cadeira andaria em linha reta e com velocidade constante para toda a eternidade depois de eu empurrá-la. Difícil de aceitar isso, né? Eu demorei uma década pra aceitar isso. Um objeto que está em MRU, se não houver nenhuma força se opondo a ele, ele tende a continuar andando em linha reta e com velocidade constante para toda a eternidade. Difícil de aceitar isso, né? É o que diz a primeira lei de Newton. Depois a gente discute melhor isso. Ah, não acredita! Recebo visitas, aí eu fico todo bom. Com licença, com licença. Olá, nós. Vamos lá.